As pessoas precisam começar a prestar atenção quando se fala de empreendedorismo para entender que empreendedorismo não é ter CNPJ, é ter atitude, é ter comportamento. Empreender é você ter atitude, iniciativa de fazer diferente, fazer a síndrome da média e ser gerador de oportunidade para mais pessoas. Entender que o empreendedorismo, o lugar que você escolheu para produzir, é a extensão da sua família. Conviver com os diferentes, com as diferenças, aprender a lidar com pessoas, porque tudo que você faz na vida você precisa de pessoas. O jeito simples de ser, não importa a tecnologia, a inovação, importa a emoção, o coração, nós somos emocionais. Porque o brasileiro é empreendedor nato, então aqui, palestrar para pessoas, falar com pessoas, não importa a quantidade. É a mesma emoção, é o coração, é ser brasileiro de sangue verde e amarelo, é acreditar na força do empreendedorismo e fazer com que as pessoas percebam que como foi possível para mim, é possível para todos eles. Eu dou certo nesse país há 50 anos e eu nunca tive um problema maior que eu. Para esses empreendedores entenderem que os problemas fazem parte do processo. Eles são geradores de oportunidade, os criadores de solução. Então ter problema, ter crise é a oportunidade do empreendedor. Então primeiro você precisa empreender a vida, cuidar dos seus, empreender de dentro para fora. Então bater um papo aqui, para mim é de empreendedor para empreendedor, porque todos nós somos empreendedores. Não importa o seu tamanho, importa a sua atitude, a sua iniciativa, a sua brasilidade, você ser patriota e querer fazer aqui. Tchau! 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 Obrigado.